Olá queridos irmãs, queridos irmãos, mais uma vez trago a vocês um áudio reflexivo do nosso querido Vital Froze, onde ele mesmo narra o seu texto, na verdade ele já publicou há uns dois dias atrás, mas só estou conseguindo trazer a vocês. Hoje, lembro a vocês que todas as vezes que forem consumir qualquer informação, mesmo sendo deste canal, faça sua meditação diária, receba através do seu coração e se a informação for útil a você, coloque em prática. Transforme-a em um aprendizado. Lembrando a todos vocês que na descrição do vídeo eu coloquei algumas pessoas querem e têm necessidade de consumir informações, então eu coloquei aqui na descrição o livro de Urantia e o Viver a Lei do Uno. São livros interessantes, são bastante extensos, eu mesmo não consegui terminar ainda, mas a leitura é bastante interessante. Também deixei na descrição uma coletânea de todos os anos de reflexões do nosso irmão Vital Froze, que vem desde 2015 até 2021. Lembro a todos vocês que essas reflexões são no tempo atemporal e muita coisa de 2016 que eu li serve para os dias de hoje. Então também é uma ótima fonte para a coleta de informação, de estudo. Eu recomendo. Mas para não ficar muito longo aqui, deixo vocês com o nosso querido irmão Vital Froze, com o título Você Cria a Nova Terra. Fiquem com ele. Vital Froze. Boa tarde, meus amados. Então, como sempre, hoje mais um tema importante para o momento que a humanidade vive e também para o momento que a Terra como planeta está passando, aquilo que nós chamamos de transição planetária. Hoje eu vou focar aqui um tema baseado num ponto que é bem interessante porque é preciso que cada um de vocês tome consciência disso. É você que vai criar a nova Terra. A nova Terra, obviamente, como planeta, vai fazer a transição independente da humanidade. Mas se você não criar a tua realidade condizente com essa nova Terra, você não vai ter vibração, não vai ter frequência suficiente para ficar nesta nova Terra. E, então, automaticamente, por frequência, por vibração, a tua alma será sugada, puxada, conduzida para um mundo condizente com a frequência que ela está. Não espere que a Terra fique pronta para você. É você que vai ficar pronto para a nova Terra. Essa é a grande diferença e eu diria que é a maior dificuldade que cada um de vocês tem para entender. Claro que tem muita gente que já compreende isso. Mas dos 35% da humanidade que herdarão a nova Terra, mais da metade ainda não estão conscientes da sua responsabilidade. Porque ninguém vai fazer por você se você não fizer a tua parte. E não é difícil. É muito fácil. É uma questão só de capacidade mental, de consciência, de pensar um pouquinho. Se tudo o que há somos nós que criamos, então vamos criar. Vamos criar o que queremos, não o que não queremos. É natural, pelo sofrimento, pela dor, pelo desgosto de passar e passar durante muitas existências, por dificuldades, por traumas, por dores e sofrimento. É natural que a gente tenha medo de passar de novo e até se preocupe com isso. Mas nós temos que saber que agora há toda uma frequência suficiente para que a gente dê esse salto quântico e passe adiante. Vá junto com a energia da nova Terra para um planeta de regeneração, não mais de provas, expiações. É muito simples de entender, porque se as lições foram aprendidas, ou se já passamos pelas lições, nós temos o conhecimento, mesmo que tenha sido de vidas passadas, ele está dentro de cada um de nós. Então, como dizem os nossos irmãos de Agartha, que é o povo do interior da Terra, eles já estão ali dando recados, mandando canalizações, e estão aí, inclusive, para nós socorrer, ajudar, porque o povo de Agartha, que é o interior da Terra, aquele povo que mora, aquelas almas que estão dentro da Terra, no interno da Terra, são os sobreviventes de Atlântida e de Lemúria também. Em duas épocas, a Terra passou por grandes transformações e havia uma parte da humanidade que estava mais adiantada. Ela não teve que fazer novamente todo o aprendizado, já estavam prontos. Então, eles se refugiaram no interior da Terra e hoje vivem lá em uma comunidade chamada de Agartha. Eles já estão se manifestando e estão aí para nos dar as dicas. Então, umas recomendações que eles nos dão é muito fácil de compreender, porque eles são próximos de nós, têm uma consciência muito parecida, porque são nossos irmãos. Um fator bem interessante que eu vi já vindo deles é uma frase bem normal, fácil de entender. Quanto mais você focar a tua consciência naquilo que é, aquilo que existe até aqui, mais você vai continuar mantendo isso aqui. Não tem como você mudar isso, porque você cria, você cria essa energia. Então, ah, porque o mundo está difícil, porque há fome, há crise, há guerra, há governos corruptos. Sim, sempre teve. Mas não tem que focar nisso. Nós temos que focar exatamente na mudança. Agora vai mudar, vai terminar esse ciclo. Erra sim. Não vamos negar o que é e o que erra, porque isso é fato. Vamos focar a nossa consciência na mudança e naquilo que nós queremos que seja a nossa vida mais adiante. Tem pessoas que dizem assim, ah, falam que vai mudar, mas não muda, não estou vendo nada. Sim, porque ela não está vendo nada e ela não quer ver nada. Ela não quer ver. Essa é a verdade. Porque não tem como ver aquilo que é invisível. Mas você tem que sentir. Tem que ter o sexto sentido ali, saber que isso vai acontecer e você vai viver esse mundo novo. Você vai viver um mundo sem corrupção, sem dominadores, sem doenças, sem crise, sem exploração como há hoje, sem fome, sem miséria, um mundo onde não vai haver eventos naturais como terremotos, vulcões, furacões, enfim, tanta desgraça que acontece. Porque a nova Terra não vai precisar passar por isso. A humanidade nova da Terra não vai passar por isso porque não precisa mais. Então, por que não começar a visualizar esse mundo novo, essa nova Terra, que daí você vai criar para você? Olha, eu diria assim que se 35% da humanidade vai ascensionar, poderia haver pelo menos 50%. muito mais, ao invés de um terço, pelo menos metade. Mas aquela diferença está exatamente naquelas pessoas que estão prontas moralmente, mas não estão prontas conscientemente. E não é por falta de aviso, não é por falta de informação, porque agora tem muita informação. Há 10 anos atrás, eu até admito que eram raras as informações. Hoje, está cheio de informação. Mas o que acontece? Quando você passa uma informação, essas pessoas simplesmente fazem chacota, chamam de doido, de bruxa, fora da casinha, teoria da conspiração. Então, que fiquem com essa ideia e vão criar uma Terra ainda como eles querem, como eles gostam, como estão acostumados. Não há outra forma. Aquilo que você dá atenção, aquilo que você foca é aquilo que você vai trazer até você, porque tudo é atração, tudo é magnetismo, é frequência. Quanto tem que falar sobre isso? Quantas vezes a gente já disse isso? Se você quer sintonizar algo num aparelho eletrônico, você tem que achar a frequência. As coisas não vêm por acaso. É tudo frequência. É sintonia. Então, quando você entender pelo menos um pouquinho da capacidade que você tem de cocriar, entender e acreditar. Ah, mas isso só vai acontecer daqui 100 anos, 500 anos, mil anos. Sim, então para você só vai acontecer daqui 500 anos, mil anos, porque você determinou isso. Eu estou dizendo e vou continuar afirmando, porque eu estou vendo isso, que as coisas estão mudando e dentro de poucos anos não vai ter mais nada do que era antes. Para mim, vai ser assim. Eu tenho certeza absoluta. Agora, se você não confiar nisso, se você duvidar disso, obviamente nós não vamos estar no mesmo degrau da escada. não tem como. Frequências diferentes, degraus diferentes, isso é uma coisa natural, não há ninguém que possa modificar isso. Faz parte das leis naturais dos mundos, né? Quando você quer algo novo, por que não foca no algo novo? Não, mas eu quero a prosperidade, mas eu estou vivendo uma crise financeira, estou vivendo os problemas, mas eu quero que tudo mude, mas eu estou vivendo os problemas, então esqueça os problemas. Saiba que os problemas só vieram para trazer a possibilidade de você pensar de uma forma diferente, cocriar diferente, que aquilo que você está cocriando não é certo, não te serve. Se não está contente com a vida, como você diz, se não está contente com o que você tem, mude o foco. se não está feliz com a situação que você vê, o mundo, mude o foco. Agora, se você se agarra nele, é o exemplo, o exemplo, tudo dura mais tempo quando as pessoas alimentam, é que nem o fogo, tem um foguinho lá, tem uns gravetos queimando, aí cada pouquinho chega um e bota uma abraçada de graveto em cima, bota mais lenha na fogueira, obviamente aquela fogueira vai continuar. Agora, se todo mundo olha o fogo, diz, que pena, queimando algo que nem precisaria, porque podia servir para adubo também, aquelas galhos secos, podres, com o tempo, mas tacaram fogo, vai queimar, mas você não bota mais, porque o que está queimando vai queimar, se não coloca mais, o fogo vai se extinguir. Eu vejo gente, por exemplo, ali alimentando a guerra, alimentando o vírus, alimentando as doenças, a falta de alimentos, a falta de recursos, a falta de empregos, fica alimentando a podridão política que existe pelo mundo afora, onde existem os dominadores que fazem gato e sapato com a humanidade, ah, porque isso está ruim, isso porque não muda, isso vai acontecer, porque não vai mudar, porque vai vencer o adversário, porque vai vencer isso, aquilo, olha, vai vencer, vai dar, vai acontecer aquilo que você colocar o foco, pode não dar certo para o outro, mas para você vai dar certo, é claro que se você vibrar naquilo que vai deixar de existir, também não vai resolver, não adianta, existem coisas, existem coisas sim que vão deixar de existir, tipo, a ladroagem, como se diz por ali, a corrupção, a bandidagem, o crime organizado neste mundo vai terminar, e muito em breve, mas aquele que se compraz nisso, ele vai viver em um outro planeta, em um outro mundo, em uma outra dimensão, longe da terra, não sei lá onde vai estar o planetinho dele, porque cada um vai para onde se sentir atraído, e vai continuar nesse mundinho, ele gosta disso, o criador ele é um pai amoroso, ele vai deixar o filho experienciar aquilo que ele precisa, amorosamente, você quer mais um milhão de anos num planetinho assim, não tem problema, vai sair de lá muito bom depois, vai sair de lá um mestre ascenso, que é objetivo de todo mundo, tempo tem, o tempo é infinito, então quando você pensa, que terra eu vou querer, que planeta, que mundo eu desejo, agora não use interesses pessoais, egoísmo, vantagens para você, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, não, você tem que pensar no coletivo, que mundo eu quero para mim, porque você não vai mais ter individualidade nos mundos acima da quinta dimensão, lá é tudo coletivo, individualidade, egoísmo, é a terceira dimensão, primeiro eu, depois os outros, primeiro as minhas coisas, depois as coisas dos outros, não, isso não é novo mundo, não, isso vamos deixar bem claro aqui, mas quando você deseja um mundo sem fome, sem guerras, sem cataclismas, sem a escravidão pelo trabalho, sem os governos corruptos, sem os dominadores, sem a poluição, sem as doenças, poxa, você está criando um mundo coletivo, que é os mundos acima da 5D, e é para lá que você vai, não importa o que aconteça aqui, aí, as pessoas comentam e falam e muitos questionam, porque eu não quero mais reencarnar, porque eu me, como é que se diz, me revolto com isso e não quero saber mais da roda de samsara, bom, querer é uma coisa, mas tem que fazer por merecer a vibração de não reencarnar mais, só depende de você, sim, obviamente, mas não da forma como você pensa que é, vai reencarnar enquanto há necessidade de reencarnar, na Terra não mais, na Terra não tem mais chance, tem ainda alguns que estão desencarnando e voltam ainda aqui porque estão prontos, mas aquele que não está pronto não volta mais, já disse tchau e benção, como se diz, para esse planeta ah, eu me nego a seguir a roda de samsara, me nego a reencarnar, determino que eu não vou encarnar mais, tudo bem, faça o possível para atingir a frequência de quinta dimensão, ou então você não vai realmente encarnar mais na Terra, mas vai reencarnar centenas, milhares de vezes em outros mundos, não há, não há o que fazer, é uma experiência, você aceitou isso, você leu o regulamento antes de vir para esse planeta, antes de ir para planetas antes da Terra ainda, experienciar um mundo de provas e expiações, um mundo sem a consciência da fonte, como se fosse o ser abandonado no universo, como nós vivemos até aqui, mas era a experiência, era o aprendizado, você aceitou, você leu o regulamento e pediu, pediu, fez fila para vir experienciar, porque isso te interessava, como a alma maior que você é, como ser superior que você é, se queria experienciar e veio aqui, portanto, não adianta agora bater pé como uma criança rebelde, você completa o serviço, completa o aprendizado e vai embora, vai para o mundo superior, volte para casa, como todo mundo, simples, não adianta, não adianta, eu às vezes assim, trabalho muito a minha paciência, porque às vezes, às vezes sim, por causa de um em cada mil comentários, tem algum que realmente eu penso, olha, por esse eu não perderia mais um segundo da minha vida, porque não vale a pena, e às vezes até desanima a gente de fazer um trabalho voluntário, como a gente faz, trabalhar 10, 12 horas, em média, 7 dias por semana, no voluntário, porque eu tenho mais outros trabalhos que eu tenho que fazer também, então a minha jornada não baixa de 15, 16 horas por dia, às vezes, às vezes sim, já me passou pela cabeça, não vou mais, cada um que se vire, né, afinal eu tenho que fazer a minha parte para mim, eu vim aqui para salvar minha alma, mas eu sei que tenho a missão e eu faço por você que quer evoluir, que é a maioria, né, até porque eventualmente aparece um comentário num texto e eu fico tão chateado com aquele comentário que dá vontade de até de excluir o comentário mas às vezes eu penso não, até bom deixar lá para porque se é um entre um mil os outros 999 vão ver a idiotice daquela pessoa realmente então acho que ele está se expondo né está se expondo a vergonha porque sinceramente né se tem centenas que são de outra opinião um no meio dessas centenas não pode estar certo e os outros todos errados né então o trabalho é feito para você que realmente quer você que realmente quer evoluir né então quando você quer um mundo novo pensa que mundo eu quero o que que vai ter nesse mundo ah um mundo onde todos todos vão ser amorosos onde não vai haver intrigas onde não vai haver mágoa ressentimento não vai haver falta não vai haver doença é as pessoas não são obrigadas a trabalhar para sobreviver elas vão trabalhar por amor por uma diversão por uma ocupação você vai criar esse mundo você vai se dirigir porque como eu disse tem a condição moral e ética da alma que você não está pronta não pode mas a maioria das pessoas eu diria pelo menos metade não são pessoas más elas já estão moralmente eticamente prontas elas só precisam entrar na frequência ser seria uma pena onde ao invés de um terço então metade da humanidade poderia fazer a sua ascensão quantas pessoas a mais você tem sete bilhões e meio de pessoas no mundo um terço é dois e meio dois bilhões e meio se fosse metade seria quase quatro bilhões olha a diferença mais de um bilhão de pessoas poderiam ascensionar e não ascensiona só porque são teimosas só porque insistem em ficar naquela frequência que não vai subir porque frequência é frequência é como um peso pega um balão que sobe sozinho só com o gás que tem dentro mas se tu botar lá um pouco de areia dentro o balão não vai subir não vai subir pronto tem peso ficou pesado né é preciso ser mais sutil mais leve né comece a criar o teu mundo comece a criar ah porque o fulano vai vencer a eleição porque o outro vai tomar conta porque os poderes lá estão virando isso aquilo isso aí é o que eles querem mas se eu não quero eu não vou viver esse mundo por que que eu não vou viver esse mundo porque nós não somos desse mundo nós somos de um mundo melhor e vamos para um mundo melhor quem quer ficar naquele mundo fica é uma escolha nós não vamos ficar aqui para sempre talvez temos que desencarnar talvez nem precisamos desencarnar vamos junto com a terra fazer a ascensão junto né mas as almas que vão precisar viver numa frequência inferior vão encontrar o seu planetinha o seu mundinho mas não tenha dúvida nenhuma disso ou então as leis divinas não seriam justas chega lá no final tem um classificador lá olhou bem para a cara do sujeito e disse ah esse aqui é meio não vou com a cara dele é meio feio esse aqui vou botar lá para o mundinho inferior ah aquele lá é bonitinho eu vou levar para o mundo superior não é assim é a frequência de cada um é automático nós vamos na direção que nós colocarmos olhar olhar da nossa consciência é isso que vai levar nós para cima ou para baixo ou manter no mesmo patamar que está hoje então você cria a nova terra ou você continua morando na velha terra que obviamente não será neste planeta será no outro planeta mas viver aquilo que viveu aqui nesta terra velha todo o tempo a roda de samsara a roda das encarnações das reencarnações sucessivas viver a dualidade viver o sofrimento e a dor porque quando não se aprende com o amor a dor faz o serviço e faz bem feito tá bom então agora eu vos deixo e vos dou um abraço de luz em cada um namastê